Temos a nossa profissão de encontro das imagens. 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 Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor, onde sofre o teu irmão, eu estou presente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Viva Nossa Senhora das dores! Viva! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva o Senhor dos pastos! Viva! Encerramos este noventa e não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!